Caio, eu fiquei tantos anos numa igreja ouvindo que não sou nada, que tudo Deus castiga, sabe? Que hoje eu não consigo me sentir realmente uma pessoa digna do amor de Deus. Isso me dá tanta tristeza, Caio. Me ajuda, por favor. Minha filha, é só saber o que você ouviu. É tudo mentira. Tudo mentira. Começa a conversa. Tudo mentira. Te enganaram porque eles querem que você se sinta mal. Por que eles querem que você se sinta mal? Porque você se sentindo mal é uma presa fácil. Quanto mais gente na congregação tenha medo, mais poder tem o líder. Quanto mais as pessoas se sintam péssimas, mais elas voltam e entram em tudo que se propõe a ser feito para o indivíduo se sentir menos ruim, menos mal, menos pecador. Isso tudo começa com o dinheiro, que você já botou lá até não poder mais, tentando comprar paz, diminuir sua angústia. O medo é fundamental não só para o dinheiro, mas para a obediência, para fazer de você uma voluntária incansável. que vai para lá, que vai para cá, que vai para lá, passa o domingo todo trabalhando para a igreja. E tanto mais quanto trabalhe, pior se sente. Porque se sente mal até por estar trabalhando para ver se diminui o sentimento de ugliness, de feiúria que habita o seu coração, e aí isso te culpa mais ainda, porque é uma barganha com Deus. Aí tem mil outras razões pelas quais fazer as pessoas se sentirem muito mal, é excelente para o controlador, para o ditador pastoral, sacerdotal ou de qualquer natureza. Porque esse é o espírito das seitas, seitas funcionam assim. Um líder absoluto, que não tem culpa de nada, que pode fazer o que ele quiser, ele come quem ele quer, ele usa quem ele quer, ele toma o que ele quer, ele se serve de quem ele quer e para ele tudo é licenciosamente facultado. Ele se auto-induz, na mesma medida em que para os outros, como Jesus disse em Mateus 23, ele põe fardos tão pesados, pesados e culposos que as pessoas não conseguem nem se mexer. Como também Jesus disse em Mateus 23, eles são capazes de rodar o mundo, encontrar e fazer um prosélito, um cara que entrou na deles e que comprou o pacotão deles. E aí esse cara se torna duas vezes mais infeliz, mais filhos do medo do inferno, da angústia do inferno, dos favores do inferno, do que o próprio cara, que na maioria das vezes é um narcisista, sem empatia, que passa batido fazendo mal pela vida sem sentir nada. Então, primeiro é esquecer, porque o que, minha filha? Porque Deus odiou o mundo. Repita comigo, porque Deus odiou o mundo de tal maneira que suprimiu o seu filho unigênito, que acabou com essa história de cruz, para que aqueles que viessem a crer nele não crescem e, portanto, morressem com medo, com pânico, com angústia, porque Deus não ama o mundo. Ou então, o que eles te dizem e te ensinam é Deus ama os pastores e de tabela os crentes obedientes aos pastores. Mas ensinar que crente não precisa do pastor, que ele pode entrar no seu quarto, como Jesus fez e ensinou, falar com o pai que está em secreto e o pai que vê em secreto recompensará, nenhum pastor ensina. Ele diz, vem aqui, porque o poder habita aqui. Na sexta-feira é cura, na segunda-feira é restauração de casamento, na terça é prosperidade, na quarta eles vão dando as horas. Para você, que é um escravo de seita, sem saber que teve lavagem cerebral na sua cabeça, frequente o lugar. Agora dizer, não, minha filha, você pode, leia o Novo Testamento, leia os evangelhos. Você já viu algum desses pastores gravar o evangelho de carreirinho? como eu gravei aqui durante dois anos e dispor, implorar para o pessoal ouvir. Ouvir. Ouvir, porque foi gravado em vídeo, em áudio. E o Braulio tem aqui no YouTube. Novo Testamento de carreirinha. Quem é que manda? Ninguém faz isso. Sabe por quê? Eles não querem. Como o Macedo uma vez me disse, esse negócio de escola dominical nunca haverá na minha igreja. Porque, conquanto as escolas dominicais sejam fracas, mas o que elas ensinam já é o bastante para tirar a obediência do povo, a liderança pastoral. Então, com toda a franqueza de um satanás, ele me falou isso, assim, de cara limpo. E eu sei que ele pratica isso com toda clareza. E muitos outros. Porque o negócio deles não está em instruir, está em desinstruir, não está em edificar, está em desedificar, não está em erguer a consciência para que a pessoa aprenda a caminhar com as próprias pernas. Andando segundo Jesus, não. Eles querem criar gente eternamente ignorante, apavorada, e que dependa do culto, da frequência, do dízimo, da oferta, e do pastor não retirar a bênção. Porque se ele disser retiro a minha cobertura de sobre você, aí é que você se sente já uma filha do diabo. Não é nem uma pessoa que não é querida por Deus. Então, minha querida, você está frequentando uma espécie de satanismo que só ensina o não amor de Deus, a não graça de Jesus, a não consumação de tudo na cruz, a não prova, a não prova do amor de Deus para conosco, porque Paulo diz Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo nós pecadores. Jesus disse, eu não vim buscar justos, eu vim buscar pecadores ao arrependimento, as pessoas que ele chama, nenhuma delas é caracterizada pela beleza. Não há uma única alusão à estética do Evangelho. E fulana de tal, por ser mulher belíssima, foi convidada a seguir Jesus. Ou fulano, por ser um grande erudito, foi convidado a seguir Jesus. ou um rabino de Jerusalém que era também influente no Sinédrio e que gostava de Jesus, foi chamado e perturbado para seguir Jesus, para que ele fosse um validador do ministério de Jesus. Não, ninguém fez isso com Nicodemos e Nicodemos chegou no início da história e Jesus só disse, cara, você é mestre de Israel e não entendeu ainda nada. aprender a palavra. Então, por favor, é muito raro nesses dias, muito raro você frequentar uma congregação que acentua de dia e de noite que Deus é amor e que aquele que ama é de Deus, é nascido de Deus, vive Deus, porque Deus é amor. é muito raro. A maioria das vezes Deus é ódio, Deus é juízo, Deus é vingança, Deus vai pesar a mão, Deus não gosta de você, se você não dizimar o favor que ele ainda faz, ele vai parar de fazer. Sai daí, minha filha. Você não anda aqui comigo, não é verdade? porque ninguém que ande comigo três meses aqui vai ficar com um sentimento parecido com o seu. Ninguém, ninguém, não é preciso nem três meses, se você desligar hoje aqui, começar a deixar tocar as minhas mensagens aí na plataforma do YouTube, você vai, dentro de pouco tempo, já dizer como é que eu perdi tantos anos na minha vida, andando oprimida por demônios, usando a boca de pastores do mal para tirar a paz, para plantar desassossego, angústia e pânico no meu coração, você vai experimentar o que milhões já experimentaram me ouvindo. Milhões, eu não estou exagerando, são milhões que estão vivendo Jesus em paz, às vezes fora de uma congregação perversa, quem começa a me ouvir não aguenta mais ficar em congregações perversas, no máximo eles vão buscar uma congregação de gente humana, boa, que não fica se metendo na vida dos outros, que vive e que deixa viver, é no máximo que fazem, e a maioria vai reunindo gente, e já há milhares de pequenos grupos nas casas no Brasil inteiro, e as pessoas me dizem que fizeram isso, nem entraram para o caminho da graça, eu não estimulo muita gente a entrar, eu quero é que as pessoas abram reuniões nas casas e comecem essas revoluções do evangelho, e se não começarem dentro das nossas famílias e das nossas casas, não irá acontecer em lugar nenhum, tem que começar em mim, tem que ir atingindo aqueles que vivem comigo e os que eu amo e convido e daqui a pouco inicia-se uma revolução sem príncipe, sem reis, sem hierarquia, sem dominadores, onde cada um expressa o dom que tem, o talento que tem e que todos recebem a oportunidade de expressarem quem são sem medo de ser. nesse ambiente que o evangelho é o evangelho de Jesus. Fora desse ambiente é tudo cristianismo, mas não é o evangelho de Jesus, muito menos a espiritualidade de Jesus. Então, minha filha, me assista que essa doença plantada em você vai sair, essa lavagem cerebral vai dar lugar à graça de Deus na sua vida.